A polícia está tentando localizar marginais que praticaram roubo à residência hoje na zona oeste da cidade. Os policiais militares foram informados pela vítima, por uma das vítimas, que estava acontecendo um roubo em andamento. Um roubo em andamento. Os policiais militares rapidamente se deslocaram para o local, mas infelizmente não conseguiram encontrar os acusados. Ela tem a informação de que esses criminosos teriam invadido pelo menos quatro marginais, teriam invadido ali a residência, levado vários aparelhos eletrônicos e também um carro, um HB20. Uma das vítimas ligou para a polícia militar e, segundo a própria vítima, falou num local lá para a nossa equipe, ligou para a polícia militar, mas a pessoa que atendeu achou que era trote, achou que era trote e não mandou a viatura dela. Ligou de novo, daí que quando se ligaram que não era trote e era um assalto, já era tarde porque os bandidos tinham ido embora. Infelizmente, né? Os marginais até agora não foram encontrados.